Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é naturalmente com satisfação que, apenas em dois distintos momentos e neste curto espaço de tempo que levo como deputado, assistir à evocação da memória de Aristides Sousa Mendes. Uma primeira manifestada aqui na Assembleia da República, numa exposição a quando da evocação do Holocausto e que pudemos presenciar exatamente nos corredores que circundam este hemiciclo. A segunda agora pelo projeto de resolução que a colega Joacine aqui traz e que, naturalmente, aproveitamos para a felicitar. Mas eu gostaria também de lhe dizer que na exposição de motivos que apresenta e na lista de homenagens que foram feitas ao Cónsul Aristides Sousa Mendes, permita-me que lhe sugira uma homenagem feita pela Câmara Municipal do Círculo, exatamente do distrito de origem de Cónsul Aristides Sousa Mendes e onde eu também proveio. Foi uma homenagem muito singela, feita a quando da requalificação do edifício, no centro histórico da cidade, exatamente situado simbolicamente na judiaria, na antiga judiaria em Viseu. E fizemos uma exposição extremamente importante, na altura com o curador Dr. Francisco Paulino. Eu gostaria de dizer que na sequência disso e depois da apresentação de um livro de autoria do jornalista Luís Pires, na altura correspondente da RTP em Nova Iorque, nós decidimos dar o nome de uma importante artéria viária a Aristides Sousa Mendes, o que aliás bondosamente me concedeu pela Fundação Raul Wallenberg, também esse arquiteto sueco, um dos heróis do Holocausto, bondosamente dizia eu me tivesse concedido o título de cidadão honorário. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer algumas referências. Uma primeira, naturalmente, ao poder local autárquico, quer do passado, por ter sabido congregar forças para que Aristides de Sousa Mendes, ou a casa onde nasceu, fosse integrada num projeto da Rota das Catedrais, e depois também ao poder local autárquico atual, quer à Junta de Freguesia, quer à Câmara Municipal de Carregal de Sal, por terem assumido as suas responsabilidades, no sentido de que a casa onde nasceu Aristides de Sousa Mendes, se veja devidamente requalificada e também devidamente musealizada. Queria fazer ainda uma referência final, uma à Fundação Aristides de Sousa Mendes, e naturalmente a mais importante, à família, que aproveito também para cumprimentar. E dizer, para nós, é determinante que a posição da família seja exatamente decisiva e seja determinante. Se assim for, se a posição da família for tida em conta, naturalmente que o PSD apoiará este projeto de resolução e naturalmente o acompanhará. Muito obrigado. Obrigado.